A presidência, não sendo parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada aprovada e solicita sobre a prescrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar as proposições dessa comissão. Passa a primeira fase da ordem do DIC, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que o projeto de lei 1602-2015 foi apreciado em reunião anterior. Segunda fase da ordem do DIC, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimentos sobre a mesa. Requerimento 11966-2018, em turno único, que requer que seja encaminhada à delegacia de Polícia Civil em São Domingos da Prata, pedido de providência para a investigação de um suposto caso de venenamento de animais, aproximadamente 15 cães e 4 gatos no distrito de Teixeiras, que, conforme informações recebidas, foram encontrados mortos na manhã de 14 de novembro de 2018, com sinais de venenamento. De autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento. Seus deputados que concordam, permaneça com a comissão aprovada. Requerimento 11967-2018, turno único, que requer que seja encaminhada à segunda Delegacia Regional da Polícia Civil de Itajubá, pedido de providência para que seja instaurado um inquérito policial para o próximo caso de maus-tratos de um cão, aparentemente de rua, que, conforme informações recebidas, foi encontrado morto e queimado em meio a entulhos em uma rua, no bairro Boa Vista. De autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento. Seus deputados que concordam, permaneça com a comissão aprovada. Requerimento 11968-2018, turno único, que requer que seja formulado o voto de congulações com o cabo Luiz Fernando Lemos Silveira, pelo compromisso com a sociedade e por não ter hesitado, mesmo estando em folga e por fim aos maus-tratos infringidos a uma época que estava preenha a dar voz de prisão ao agressor, impedindo que continuasse a agredir o animal com um pedaço de madeira. Em votação, requerimento. Seus deputados que concordam, permaneça com a comissão aprovada. Requerimento 11970-2018, turno único, que requer que seja encaminhada a Delegação de General Polícia Civil em Formiga e pedido de providência, com vista por ação de expostos os crimes de maus-tratos infringidos a um cão de rua, com suposto funcionário da Prefeitura de Formiga, de autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento. Seus deputados que concordam, permaneça com a comissão aprovada. Requerimento 11973-2018, turno único, que requer que seja formulado o voto de congulações com os senhores Frederico, José Gross, Vladimir, Alessandro Soares, Luiz Otávio Polão, Delegados, Gleitos Cordeiro Cunha e Joane de Almeida Cunha. Os inspetores... Jáque Simo Novaes, Nilton Pires de Araújo, subspetores... Adilson Leto Maciel, Santana, Célio Maciel Soares, Cláudio Luiz da Silva Andrade, Fabiano Moraes da Lauba, Fabrício Borges de Eira, Fernando Augusto Lopes Drummond, Diniz, Gleidson Rocha, Cláudio Henrique Santos Pinto de Souza, João Paulo Anastácio, José Mário Azedias Campos, Luísa de Oliveira Lisboa, Marcos Toledo, Marcos Lobato, Mariana Fonseca, Rubens de Freitas Figueiredo, Rubens Ribeiro Afonso, Wesley Silva, investigadores... Aline Michele, Marcelo Del Gaudio, Tássio José Agostinho Oliveira, Escrivães, Arthur Alberto, Delegado de Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, Sérgio Coelho Leite, subspetor do DENAR, Elezerra Andrade Teixeira, João Ferreira dos Santos Filhos, Saulei Bruno Ferreira, Wander Gregório Brassa, investigadores do DENAR, pela ação da operação que resultou no maio, a apreensão de aves tivésseis do Estado em 7 de 11 de 2018, em Melhorizonte, com registro de 232 filhotes de papagaio, 5 papagaio de galeta, uma maitaca verde, um papagaio campeiro, e oito passarinhos sofreram, 5 pitacilgos no Odete, 261 pitacilgos, três passarinhos, fogo apagou, num total de 516 aves não anilhadas, e em que três pessoas de uma mesma família que faziam o tráfico de aves silvestres foram presas, de autoria da Comissão de Saúde de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento, senhores deputados, concordam, permaneça com a comissão, aprovado. Requerimento 11976-2018, em votação, requerimento, senhores deputados, concordam, com a comissão de concordação, com as organizações de sociedade civil, protetores, independente pela dedicação e proteção dos direitos, bem-estar animal e defesa do meio ambiente, de autoria da Comissão de Saúde de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento, senhores deputados, concordam, permaneça com a comissão, aprovado. Requerimento 11979-2018, que requer que seja formulada manifestação de repúdio ao IPM Mercado Carrefour, pelo fato de um funcionário do seu quarto, espancado, um cão, que se encontrava no funcionamento desse estabelecimento. De autoria da Comissão de Saúde de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento, senhores deputados, concordam, permaneça com a comissão, aprovado. A gente não vai precisar se entender, porque já passou. E a segunda, o deputado, já passou, porque já passou, porque já passou. E a segunda, o deputado, já passou. Aí não tem que vir para cá. Não, não precisa. Depois eu peguei a palavra do senhor. A gente vai votar, mas... É que já votou, já aprovou a nossa próxima comissão, a gente já... É só aparecer a geração final que precisa contar. Mas aí, não precisa, eu posso vim de lá agora para votar? Não, não, não precisa, não. Na hora que a tração, a gente vai pegar. A churra se manda, é sério. É só burocrático. É só preciso... Ah, sobre a mesa... Está aqui. Eu tenho vontade. Não, só isso aqui. Ah, ok. Está aqui. Está aqui. Sobre a mesa dos pareceres de redação final dos projetos de lei 5106 e 5118-2018. Em discussão dos pareceres, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovados. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Indaco, senhores deputados, se há alguma matéria apresentada nessa fase. Obrigado, senhores. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros para a próxima reunião extraordinária das 14h30, determina a laboratória da arte e se há os trabalhos.